Outros destaques em nosso giro policial, roda! A polícia conseguiu identificar os suspeitos de espancar um homem até a morte na cidade de Sapé. No último sábado, três homens foram presos e cinco adolescentes apreendidos. O crime pode ter sido praticado por vingança. Os assassinos registraram a agressão no celular. De acordo com a polícia militar, todos têm envolvimento com o tráfico de drogas na região. Um homem foi morto a tiros ontem na cidade de São Bento, no sertão paraibano, a terra das redes. De acordo com a polícia, Severino Leite da Costa, há 55 anos, estava deitado em uma rede. Quando o homem entrou e efetuou os disparos, o suspeito fugiu em uma moto com o comparsa. Um homem morreu em um acidente no final da tarde ontem, em Belém do Brejo do Cruz, no sertão paraibano. Ele estava pilotando uma motocicleta quando tentou fazer uma ultrapassagem e acabou perdendo o controle do veículo. A vítima foi identificada como sendo Jonatas Pereira, que morreu no local. Um homem foi preso com um revólver após ter efetuado um disparo dentro de um colégio, na cidade de Belém, no Brejo do Paraibano. Com ele, a polícia militar encontrou a arma e 22 munições. O suspeito foi levado para a delegacia regional em Guarabira. Eita, 7 horas 23 minutos, a Paraíba é 7h23 e chuva no sertão paraibano, gente. Após um período estiástico...